Então, turmas, hoje 11 de 5 de 2020, aula de história. Hoje nós não vamos trabalhar com a apostila de história, porque esta semana nós temos uma data muito, muito, muito importante para a história do Brasil, tá? É o dia 13 de maio, é a abolição da escravatura. Como eu quero falar este assunto no caderninho de história, e hoje, sendo aula de história, é por isso que a tia está antecipando, tá? É uma data muito importante que a tia tem que falar com vocês sobre esta data, a abolição da escravatura. A abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil. E determinou o fim da escravização dos negros no Brasil. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a Princesa Isabel. Gente, até chegar a Lei Áurea, o fim da escravidão no Brasil, outras leis surgiram para que, assim, pudesse amenizar um pouco o sofrimento dos negros africanos aqui no Brasil. Eles eram muito, muito, mas muito maltratados, muito maltratados mesmo. Por isso que alguns abolicionistas, pessoas que eram contrários, ou seja, que eram contra a escravização, a maldade dos negros africanos, começaram a trabalhar, a trabalhar, a se movimentar, se movimentar para que aquela escravidão acabasse. Porque era uma coisa muito desumana. Então, tivemos várias leis. Nós tivemos a Lei do Ventre Livre. O que devia ser essa Lei do Ventre Livre? A partir do momento que você... A tia não vai falar a data, que a tia vai passar, vai explicar isso aqui para vocês. Que os bebês nasciam, já nasciam livres. Tem uma data. Então, a tia vai explicar para vocês por que não vai falar essa data, tá? Vem a Lei de Sexagenárias, que os escravos, a partir de um determinado ano de vida, já não eram mais escravos, até chegar a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Foi muito, 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 assim, trabalhoso até chegar a esta Lei, o fim da escravidão. O fim da escravidão. Porque ninguém mais, os abolicionistas, já estavam sustentando, aceitando, aquela confusão toda, aquela maldade toda, aquela crueldade toda com os negros africanos. E aí, essas leis, eles fizeram, elaboraram. Então, aos poucos, os negros foram se libertando, se libertando, se libertando, até chegar a Lei Áurea, que a Princesa Isabel assinou, no dia 13 de maio de 1888, tá? Aí, a tia vai querer que vocês façam, no caderno de meia-pauta, uma pesquisa sobre as seguintes leis abolicionistas. Por isso que a tia não falou muita coisa. A tia quer que vocês pesquisem sobre a Lei Eusébio de Queiroz. A tia quer que vocês pesquisem também sobre a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. Preste atenção. Tem uma observação aqui. Fazer no caderno de história. Não precisa fazer em outros cadernos, não. Para fazer no caderno de história. Tia, eu posso ilustrar? Pode. Eu posso pintar? Pode. O que vocês quiserem fazer para poder ficar mais bonita a pesquisa, pode fazer. Mas a tia quer que faça, no caderno de história. Tudo bom? Beijo, beijo, beijo.